Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Salve Maria Santíssima Bom dia Bom dia, graças a Deus Graças a Deus Olha, eu sempre busco Busco a confirmação da minha fé em Deus Eu busco Mas eu busco pra mim Eu não busco confirmar a minha fé para os outros Eu busco essa confirmação da fé pra mim Quanto mais eu estimular essa fé Mais seguro eu estou naquilo que eu faço E a minha fé, ela é estimulada quando eu busco na razão Uma fé racional Existem pessoas que tem fé só em ouvindo o seu líder religioso Onde ele diz, é assim Basta pra essa pessoa acreditar e pronto Eu, em particular, confesso a vocês que procuro fortalecer a minha fé na razão Quando eu ouço uma mensagem do mundo espiritual Quando eu ouço uma mensagem de um palestrante De um líder religioso De um médium, de um pastor, de um padre E tantos De um filósofo Eu gosto muito de ouvir as palestras de filósofo Como Karnal Como Mário Sérgio Cortella Pondé Tantos outros Eu gosto de ouvir Clóvis de Barros Eu gosto Porém, naquelas palavras Eu procuro trazer para a minha fé Aquilo é racional? Ou aquilo é apenas uma crença limitada? Uma visão limitada? Porque Jesus, ele trouxe o ensinamento que liberta Quando eu ouço alguém pregando Dizendo que tem que ser assim Que se não for desse jeito Você vai para o fim do quinto dos infernos Que você vai morrer não sei na onde Que você vai não sei o que Então, isto está sendo uma fé imposta Um conhecimento imposto Diferentemente daquilo que o Cristo do nosso planeta pregou Você não é Não é Você não é obrigado a nada Não Sabe por quê? Porque o amor não obriga nada a ninguém E o amor é Deus Deus é amor como ensinou Jesus Então a minha fé se fortalece cada vez mais Quando eu vejo pessoas despretensiosas fazendo caridade Uma pessoa que ajuda o próximo Não importa a religião dela Não importa Não vamos rotular pessoas com as suas religiões Mas vamos ver uma alma caridosa agindo em nome de Deus em prol do próximo Então quando você vê uma alma Uma pessoa ajudando a outra Mesmo que não conheça Sem querer retorno Aí você vê que há Deus Há Deus Olha Nós temos o ar para respirar Gratuitamente É Deus Nós temos a água que vem dos rios que brota da terra Gratuitamente É Deus É que hoje não é tão gratuito Porque o ser humano Ele faz a intermediação daquilo que Deus dá de graça para nós Aí para você tomar uma água totalmente mineral Você tem que desemboçar Mas aquelas pessoas que vivem Em comum acordo com a natureza Interagindo na natureza Que é muito difícil hoje Nas matas Nas matas Elas conseguem tirar aquela água totalmente mineral Gratuitamente Dada por Deus A terra A terra abençoada Foi dada por Deus Para que os seus filhos nela Possam se manter Se sustentar e evoluir Isso é Deus Então nós temos que buscar a nossa fé em Deus Constantemente Mas nas coisas mais simples do nosso dia a dia Olha Quando eu me deparo com uma situação Isso é o meu caso Estamos conversando Pois nós somos íntimos Não é? Você já acompanha o programa Madrugada com Deus Então posso me considerar íntimo Olha só Que cara petulante Já é meu íntimo Perdão gente É com carinho Tá? Mas eu digo Eu em particular Eu procuro sempre ver a presença de Deus em tudo Estou com problema? Claro Quem não tem? E nós chamamos problemas de desafios Então eu tenho os meus desafios do dia Mas eu procuro ver Deus naquilo Naquela situação Porque aquela situação Por mais difícil que seja Irá estimular a minha força Qual é a minha força? Sabedoria Sabedoria Ah mas eu não tenho a sabedoria Vou ter que buscar a solução Ah eu não sei? Vou buscar ajuda Quem sabe? Se eu não sei vencer esse problema Que hoje me afeta tanto Eu vou buscar ajuda Vou pedir daqui Daquilo lá Hoje está aqui ó Uma ferramenta tão boa de ajuda A internet A internet é uma ferramenta maravilhosa Para você ir lá Não sei trocar uma lâmpada Pai dos burros Que hoje é o Google Trocar a lâmpada de casa Aparece um vídeo explicando Então aquilo Tudo que eu não sei Eu vou aprender E todas as dificuldades que eu enfrento São situações que eu ainda não sei lidar Seja no campo do relacionamento familiar Relacionamento homem-mulher Relacionamento profissional Seja no campo da finança Se eu estou com um problema financeiro É porque eu não sei lidar Não, não é isso Júlia É porque eu ganho pouco mesmo Tá bom Ser fiel no pouco E Deus te dará mais Palavras de Jesus Se eu ganho pouco Eu também não posso gastar muito Então eu vou cuidar Eu cuidando Gente Há muitos relatos Eu gosto muito de palestra Eu assumo a você Acordo de manhã Pego meu celular Olho a hora E já coloco uma palestra Enquanto estou me arrumando Porque eu gosto de ouvir Aprender E com visões diferentes De situações Então eu vejo tantas palestras De pessoas que saíram Do nada E se tornaram grandes empresários E não tinham nada Nem estudo Muitas das vezes Mas tinha determinação Confiança E fora buscar sim Dentro daquilo que ele sabia fazer Crescer Caso de um Grande palestrante hoje Que catava latinhas E criou uma indústria E assim por diante Então nós podemos nos espelhar Nestas pessoas sim Para ver que a dificuldade É a mola propulsora Da nossa evolução Um ser humano Que não tem dificuldade Ele estagna Estagna-se Ele estagna-se Na sua jornada De crescimento Agora se eu me deparo Com um problema Que nós chamamos De desafio Aquele problema Tenha certeza Vai ter solução E quanto mais rápido Eu buscar Ou conhecer Mais rápido Eu vou vencer Não é mesmo? Bom gente Mas vamos lá O tema do programa É coloque amor Em tudo o que faz Esse é o tema Do programa Coloque amor Em tudo o que faz Você sabe que a energia Do amor É uma energia De explosão Não é? Gente Você já teve um filho? Já? Você já acompanhou O nascer de uma criança? Aquilo é uma explosão De amor É uma explosão A partir do momento Em que você vê Aquela criança Eu digo pra vocês Mães Aquela dor Que não é fácil O parto O parir Como dizia antigamente Não é fácil Aquela dor Que eu não conheço Não posso nem relatar aqui Mas acredito ser uma dor Inegolável Inegolável Não é? E aí a mãe tem um filho Depois ver aquela criança Ela lembra da dor? Ela lembra de todo o sofrimento Até a hora do parto? Não Por quê? Porque todo o amor Que vem após a dor Supera Então essa energia do amor Ela desobstrui Ela abre os caminhos Para que você cresça Por isso o tema do programa Coloque amor em tudo o que faz Aí você pode alegar Mas Júlio Eu coloco amor no meu trabalho Mas tem muitas pessoas negativas Cada um fica com aquilo que planta Cada um fica com o seu filho criado Se eu crio meu filho Filho no sentido Minhas atitudes São más Eu vou ter que cuidar Daquilo que eu plantei Não é? Agora se eu crio A alegria no que eu faço Aquilo vai germinar E eu vou cuidar do quê? Da alegria Cada um é responsável Pela sua criação Cada qual responde Pela criação do seu dia Então se você ama o que você faz E as pessoas não valorizam Continue amando Pois a energia do amor Como eu disse É explosiva Ela é uma explosão forte Que desobstrui o seu caminho Tenha certeza disso Põe em prática e verás Não são palavras minhas São palavras de Cristo São palavras de Cristo Tanto que ele comparou Deus com amor Ou ele simplesmente intitulou Deus como amor Amor é essa energia explosiva Explosiva não é para machucar ninguém não É para desobstruir Sabe a energia que gerou o universo O Big Bang Uma energia explosiva Então gera-se essa força desobstrutora Dos teus caminhos Tá bom? Bom Então vamos fazer a nossa prece Começamos um novo dia Daqui a pouco vamos ouvir o nosso irmão Miguel Dias Falando sobre o amor Falando em amor Vamos elevar o pensamento A Maria Santíssima Com a sua permissão Hoje Faremos a prece da Ave Maria Uma prece linda Linda, linda, linda De autoria Deixa eu ver aqui De Amaral Ornella Pela psicografia de Francisco Cândido Xavier Vamos lá? Ave Maria Senhora do amor que ampara e redime Ai do mundo Se não fora A vossa missão sublime Cheia de graça e bondade É por vós que conhecemos A eterna revelação da vida Em seus dons supremos O Senhor sempre é convosco Mensageira da ternura Providência dos que choram Nas sombras da deventura Bendita sois vós, Rainha Estrela da humanidade Rosa mística da fé Rosa mística da fé Lírio puro da humildade Entre as mulheres sois vós A mãe das mães desvailidas A mãe das mães desvailidas Nossa porta de esperança E anjo de nossas vidas Bendito fruto imortal Da vossa missão de luz Desde a paz da manjedoura As dores além da cruz Assim seja para sempre Ó divina soberana Refúgio dos que padecem Nas dores da luta humana Ave Maria Senhora do amor Que ampara e redime Ai do mundo Se não fora A vossa missão sublime Que assim seja Graças a Deus Graças a Deus Que Maria Santíssima Nos abençoe Neste novo dia Concedido por Deus Pai Por Deus Pai A todos nós Vamos ouvir então Nosso amigo espiritual Cigano Miguel Dias Daqui a pouco Nós voltamos com vocês Salve a todos Cada um de vós Vem em busca de uma ajuda Abra teu coração Mentaliza Jesus junto de você Maria Santíssima Que é a mãe de todos Que vive em cima da terra Abraze O coração De Maria Para vós poder Alcançar aquilo que vós busca Em vossas vidas O amor A prosperidade A união Entre famílias O progresso que vós precisa Em vossas vidas Em cima da terra Mas nunca esqueça De agradecer A claridade do dia Quando vós Se acorda Agradecer a Deus Por ele te dar Mais um dia de vida Agradece aquele Que te ensinou A escrever Quantas vezes Vou te agradecer isto Agradeça Teu pai Tua mãe Abrace Mas abra Teu coração A fé Dentro de vós Para vós Poder sentir O amor Que eles têm A vocês A cada um De vós O amor É tudo na vida Só que vós precisa Saber buscar este amor Naquilo que vós Precisa Para ajudar você No trabalho que faz Tem que ser com amor Para vós poder Ter a força Para exercer Aquilo que faz Por isso Nunca esqueça Não importa o que vós busca O que importa é vós Agradecer E fazer Uma oração Para vós poder Abrir os caminhos De tudo que vós busca Na vida Na vida que está vivendo Jesus é amor Jesus é o pai Da humanidade O que ele fazia Quando ele precisava De uma ajuda A ele Quando andava Em cima da terra E aos montes No silêncio Para buscar A força Para ele poder Alabrar com aqueles Que caminhavam Junto dele A luz De Deus Buscava o amor Buscava a prosperidade A união Um ao outro Se vós tem Uma dificuldade Em vossa vida Com aquela Que vive junto De você Ou aquele Que vive junto De vós Abra a mente Faça oração E saiba Dizer as palavras Para vós Poder alcançar Aquilo que vós Está buscando Para vocês Um junto Ao outro Quando vós Acende uma vela Dentro de vosso lar Antes Se concentra Fecha Teus olhos Mentaliza Aquele fogo Que vai sair Daquela vela Para lhe ajudar Dentro de vosso lar Aquilo que vós Precisa Me cerca Essa energia Me cerca A prosperidade De um Que vive Junto De outro É aí Onde vós Pode Começar A crescer Em vossas vidas Por quê? Porque vós Colocou O amor Antes de tudo Vós Sabe que a oração Ela abre caminos Ela abre mentes Mas tudo Tem que saber Buscar Saber fazer Saber Exercer Aquilo que vós Busca Para a vida Que Jesus Maria Santíssima Abençoe O coração De cada Uno De vós Deus Bendiga A todos Graças Graças Irmão Graças A Deus Graças A Deus Obrigado Meu amigo Miguel Dias Está sempre Nos orientando Para que Não deixemos De orar Poxa gente Olha Como é importante Uma oração Todos os dias O corpo Precisa Se alimentar Quem não se alimenta Fica fraco Não tem Energia Para viver Da mesma forma Que somos conscientes Da necessidade De alimentar O corpo Temos essa consciência Temos que ter Essa consciência De alimentar A nossa alma Uma alma alimentada Ela consegue lidar Melhor Ela torna-se forte Para não cair Nas provocações Dos provocadores Não cair Nas tentações Do mundo Quando você alimenta Sua alma Com uma prece Você fica Muito mais seguro Daquilo que vai fazer E faz com Amor Então não deixa De fazer a sua prece Para que Todas as suas tarefas Tenham ali O seu sentimento Puro e verdadeiro De amar Tá bom? Paulo de Moraes Vamos lá meu irmão Traga mais uma leitura Para todos nós Prestemos atenção Nos quatro evangelhos Revelação Da revelação Passamos a apresentar Os quatro evangelhos Revelação da revelação Jean Baptiste Roustan Narração Paulo de Moraes Todas as palavras Do apóstolo Paulo Sobre a natureza Do corpo Que Jesus tomou Fora da humanidade Terrena Eram ditas Para o futuro Eram palavras Destinadas A sorprender A atenção Dos homens Quando chegasse O momento De serem explicadas Em espírito E verdade Pela revelação Da revelação Que vem despojar Da letra O espírito Levantar O véu Pôr a descoberto O mistério E o milagre Explicando Um e outro Como atos naturais Executados De acordo Com as leis Da natureza Paulo também Proclama Sob o véu Da letra A origem E a natureza Espirituais De Jesus Apresentando-o Como o irmão Dos homens Portanto Como espírito Criado Da mesma forma Que estes Provindo em sua Origem Do mesmo ponto Inicial Que todas As outras Criaturas De Deus Que todas As outras Essências Espirituais Que todos Os outros Espíritos Oriundo Do mesmo Princípio Que estes O Pai Apresentando-o Também Como um Puro Espírito Um Espírito Para sempre Perfeito De natureza Perfeita E imaculada Eis de que Maneira Ele o Proclama Graça Graça E paz A vós Outros Da parte De Deus Nosso Pai E de Jesus Cristo Nosso Senhor Epístola Aos Efésios Capítulo Primeiro Versículo Segundo E Epístola A Filemon Versículo Terceiro Aquele que Santifica Jesus Cristo E os que São santificados Os homens Vêm todos De um só Princípio Eis porque Ele O que Santifica Não se Vexa De lhes Chamar Irmãos Dizendo Anunciarei Teu nome A meus Irmãos E te Louvarei No meio Da Assembleia Deles Epístola Aos Hebreus Capítulo Segundo Versículos Onze E Doze E aqui A nota De Rodapé Estas Palavras Que Paulo Toma Ao Salmo Vinte e Dois Versículo Vinte e Dois E que Não devem Ser Separadas Das Do Salmo Oitenta E dois Versículos Primeiro E sexto Segundo O Espírito Que Vivifica Atribuem Sob O véu Da Letra A todos Os Espíritos Criados Uma origem Comum E Divina Como Princípio Espiritual Seguindo Com a Leitura De Os Quatro Evangelhos Ele É Santo Inocente Sem Mácula Separado Dos Pecadores E Mais Elevado Do Que Os Céus Parte Integrante Acessória Da Terra Para Os Hebreus Ele É Perfeito Para Sempre Epístola Aos Hebreus Capítulo Sétimo Versículos 26 E 28 Ainda Sob O véu Da Letra Paulo Também Proclama A Unidade Indivisível Pai Como Sendo O Único Deus Verdadeiro Condenando Assim Toda Divindade Que Se Haja Atribuído No Passado E Que Se Viesse A Atribuir Então E De Futuro A Qualquer Outra Entidade Diversa Do Pai Seja No Céu Seja Na Terra Proclama A Posição Espiritual De Jesus Com Relação A Deus E Ao Planeta Terreno Como Sendo O Fundador O Protetor E Governador Deste Como Sendo O Único Encarregado Do Desenvolvimento E Do Progresso Dos Homens E De Os Levar A Perfeição Onde Segundo Uma Locução Figurada Deus Será Tudo Em Todos Eis Como Se Exprime O Apóstolo Não Há Mais Do Que Um Só Deus Pai De Todos E Que Está Acima De Todos Que Estende Por Todos A Sua Providência E Que Está Em Todos Nós Epístola Aos Efésios Capítulo Quarto Versículos Quinto E Sexto Aquele Que É Soberanamente Bem Aventurado Único Poderoso O Rei Dos Reis O Senhor Dos Senhores O Único Que Possui A Imortalidade Que Habita Uma Luz Inacessível Aquele Que Nenhum Homem Jamais Viu Nem Pode Ver A Quem Cabem A Honra E O Império Na Eternidade Primeira Epístola Atimóteo Capítulo Sexto Versículos Quinze E Dezesseis O Deus Dezesseis Dezesseis Pai Da Glória Que Vos Dê Um Espírito De Sabedoria E De Revelação Para O Conhecimento Dele Epístola Aos Efésios Capítulo Primeiro Versículo Dezessete Dele Por Ele E Nele São Todas As Coisas Epístola Aos Romanos Capítulo Onze Versículo Trinta E Nele Vivemos Nos Movemos E Existimos Como Alguns Dos Vossos Poetas Têm Dito Porque Dele Também Somos Geração Atos Dos Apóstolos Capítulo Dezessete Versículo Vinte E Nenhum Outro Deus Há Senão Só Um Por Quanto Ainda Que Haja Os Que São Chamados Deuses Quer No Céu Quer Na Terra Não Há Todavia Para Nós Senão Um Só Deus Que É O Pai De Quem Todas As Coisas Procedem E Em Quem Existimos Senão Um Único Senhor Que É Jesus Cristo Por Quem Todas As Coisas Foram Feitas E Por Quem Somos O Que Somos Primeira Epístola Aos Coríntios Capítulo Oitavo Versículos Quarto A Sexto Jesus Cristo É A Cabeça Epístola Aos Efésios Capítulo Quarto Versículo Quinze Ele Ele É A Cabeça De Cada Homem E Deus É A Cabeça De Jesus Cristo Primeira Epístola Aos Coríntios Capítulo Onze Versículo Terceiro Jesus Cristo Há De Reinar Até Que Haja Posto Sob Seus Pés Todos Os Inimigos O Último Inimigo A Ser Destruído É A Morte Pois A Escritura Diz Que Deus Tudo Lhe Pôs Sob Os Pés Tudo Lhe Sujeitou Mas Quando Ela Diz Que Tudo Lhe Está Sujeito Sem Dúvida Exceto Aquele Que Lhe Sujeitou Todas As Coisas Quando Quando Pois Todas Todas As Coisas Estiverem Sujeitas Ao Filho O Próprio Filho Estará Então Sujeito A Aquele Que Lhe Sujeitou Todas As Coisas Afim De Que Deus Seja Tudo Em Todos Primeira Epístola aos Coríntios Capítulo 15 Versículos 25 A 28 Também Essas Eram Palavras Ditas Para O Futuro Eram Palavras Que Só Haviam De Prender A A Atenção Dos Homens Quando Chegasse O Momento De Lhes Serem Explicadas Pela Revelação Da Revelação Em Espírito E Verdade Quanto Nós Aprendemos Né Olha Aprendizado Existe Em Todos Os Momentos Em Todas As Circunstâncias Em Todos Os Estantes Dormindo Acordado Trabalhando Brincando Convivendo Com Pessoas Que Você Gosta Convivendo Com Pessoas Que Você Não Gosta Todo Momento Há Aprendizado Então Eu Te Dou Uma Dica Se Você Me Permite Como Eu Disse Nós Somos Íntimos Acredito Que Você Me Permita A Dica É Se Coloque Como Aluno Aluno Da Vida Se Coloque Como Aluno Da Vida Olha Só Os Humildes Humilde De Alma O Verdadeiro Humilde Ele Aprende Mais Por Que Porque Ele Sabe Que Tudo Que Ele Sabe Fez Ele Aprender Que Nada Sabe Então Quanto Quanto Humilde Busca Conhecimento Mais Ele Percebe Que Ele Ainda Muito Tem A Aprender Então O que Ele Faz Se Coloca Como Aluno Da Vida Coloque Se Você Como Aluno Da Vida Não Reclame De Nada Apenas Aprenda E Quanto Mais Aprender Mais Se Enriquece Tá Bom Amanhã Estaremos De Volta Um Forte Abraço Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada Com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando A Espiritualidade De Você